Oi amiguinhos, bem-vindos ao canal da Tia Flá. Vamos brincar? A Galinha Pintadinha e o Pintinho Amarelinho estão chegando na escolinha da Peppa. Mas não estão vendo nenhum amiguinho. O Pintinho Amarelinho correu lá para perto dos patinhos e falou para a Galinha Pintadinha que vai ficar brincando um pouco com os patinhos. A Galinha Pintadinha falou, tudo bem, mas tome cuidado. E enquanto isso ela vai atrás dos amiguinhos. E a Galinha Pintadinha está pensando, o que será que são essas casinhas coloridas aqui atrás? Hum, será que é esconderijo? Parece que ela já descobriu. Os amiguinhos devem estar escondidos nas casinhas. E ela vai lá para a primeira casa. Amarela com o telhado vermelho. Quem será que está aqui? Quem é? Vamos ver. A Suzy! Que bonitinha! Estava escondida na primeira casinha. E vamos para a segunda. Agora a casinha amarela com o telhado rosa. Quem será que está aqui? Candy! Mais uma amiguinha da turma da Peppa. Que bonitinha, né amiguinhos? E agora a terceira casinha é a amarela com o telhado azul. E quem será que está aqui? Vamos ver. A Zoe! Zoe Zebra! Já abrimos a primeira, a segunda e a terceira casinha. Vamos para a quarta. A galinha pintadinha está feliz. Amarela com o telhado vermelho também. E quem estava aqui é o George. O irmãozinho da Peppa. Já chegou também na escolinha. E vamos para a quinta casinha. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Amarela com o telhado roxo. Quem será que está aqui? E quem é? Dani Cão! O amigo do George. Que bonitinho! E já vamos para a próxima casinha. Amarela com o telhado verde. Quem está aqui? Rebeca! Até ela veio participar da brincadeira. Que legal, amiguinhos! E a última casinha também é amarela com o telhado vermelho. Será que é a Peppa que está aqui? Eu acho que sim. Porque já encontramos. A Rebeca, o Danicão, George, Zoe, Candy e a Suzy. Então aqui só pode estar a Peppa, né, amiguinhos? Vamos abrir. E quem é? O Richard! Não era a Peppa! E agora, amiguinhos? Não tem mais casinha para a Galinha Pintadinha procurar a Peppa. A Galinha Pintadinha vai dar uma olhadinha pela janela. Peppa, você está aqui? Ah, parece que sim, amiguinhos. Vamos para lá? Chegamos na porta. A Tia Flá vai abrir. Um, dois e já! Olha ela lá, amiguinhos. Vamos entrar. Te encontramos, Peppa! Que bonitinha, né, amiguinhos? A Peppa hoje não estava escondida nas casinhas. Porque ela chegou cedo na escola e já veio para a sala de aula esperar a Madame Gazela começar a dar a lição do dia. Aqui já tem escrito A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5. Antes da aula começar, eu preciso chamar todos os amiguinhos. Pronto! A Peppa e toda a sua turma já estão esperando a Madame Gazela para começar a aula. Mas a Galinha Pintadinha lembrou que precisa chamar o Pintinho Amarelinho que está brincando com os patos. Vamos para lá? Pintinho, Pintinho! O que foi, Galinha Pintadinha? Precisamos andar rápido. A aula já vai começar. Vamos! Mas antes da Galinha Pintadinha e o Pintinho Amarelinho irem para a sala de aula, a Tia Flá vai se despedindo por aqui. Tchau, amiguinhos. Até o próximo vídeo. Tchau, amiguinhos. Tchau, amiguinhos. Tchau, amiguinhos. Tchau, amiguinhos.